Se você deseja minerar Bitcoin no seu celular, você chegou ao lugar certo, pois hoje eu vou te mostrar esse game gratuito que te permite minerar Bitcoin sem precisar depositar ou investir nada. E esse jogo, essa plataforma, já é utilizada por mais de 4.6 milhões de pessoas ao redor do mundo que estão minerando Bitcoin através do celular e também outras criptomoedas. Neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que você pode minerar Bitcoin ou a criptomoeda da sua preferência jogando esse jogo gratuito e também te passar algumas dicas para que você possa aumentar o seu poder de mineração e por consequência possa minerar mais criptomoedas jogando esse jogo gratuito. Então caso você queira maximizar os seus ganhos, é importante assistir esse vídeo até o fim. Antes disso, eu sou o Welson e se você deseja conhecer outras maneiras de ganhar e minerar criptomoedas já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nossos conteúdos. E agora eu já estou te mostrando esse jogo gratuito em que você pode minerar Bitcoin e outras criptomoedas também. Inclusive, eu tenho prova de pagamento desse app, eu vou te mostrar ao longo do vídeo. Aqui na tela você está vendo alguns saques recentes que os usuários desse jogo estão fazendo através de criptomoedas. Por exemplo, esse usuário acabou de sacar 0.51 Solana. Esse outro usuário sacou 247 Dogecoins. Esse outro usuário sacou essa quantidade em Bitcoin que você está vendo na tela. E aqui você pode acompanhar diversos saques em tempo real, já que essa plataforma é utilizada por mais de 4 milhões de usuários ao redor do mundo e já foi minerado um total de mais de 75 Bitcoins pelos usuários jogando esse jogo gratuito. É uma plataforma legítima e gratuita que está no ar desde o ano de 2018, possui mais de 4 milhões de usuários, como eu te falei, e te permite minerar diversas criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e outras opções também. Lá no Trustpilot, essa plataforma já possui mais de 2 mil reviews que classificam esse site 3.9 estrelas, o que é uma ótima avaliação. E apenas por se cadastrar, você já começa com mil satoshis em Bitcoin ao se cadastrar pelo link que eu vou deixar no nosso canal privado do Telegram. Chegando a essa página, basta clicar nesse botão Retain Gift ou clica aqui no topo, a opção Sign Up. Agora basta digitar o endereço de e-mail, fazer essa verificação que você não é um robô e clicar nesse botão para continuar com o e-mail. Ou você pode continuar com a conta Google ou com o perfil do X, que é mais rápido e é o que eu recomendo. Depois que você cria a sua conta, a primeira coisa que você precisa acessar é essa página aqui, Home, para que você possa chegar aqui à sala. Na sua conta, provavelmente, essa sala vai estar vazia. E o intuito desse jogo é que você vá adicionando mineradores nessa sala, para que você possa aumentar o seu poder de mineração e possa minerar mais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e diversas outras criptomoedas. Você pode aumentar esse poder de mineração basicamente de duas formas, ou comprando esses mineradores na loja, mas sem a necessidade de fazer depósito, pois você consegue ganhar a moeda desse jogo aqui mesmo no site, fazendo coisas simples. Ou você pode jogar jogos diretamente aqui no navegador e ganhar poder de mineração. Porém, esse poder de mineração que você ganha nos jogos, ele tem uma duração limitada de 24 horas. Então, caso você não tenha nenhum minerador, você pode começar pelos jogos clicando aqui na segunda opção, Games. Aqui você vai ter acesso a alguns jogos disponíveis no próprio navegador, sem a necessidade de você baixar esses jogos. Aqui você está vendo o que é possível ganhar nesses jogos. É possível ganhar RLT, que é a moeda utilizada nesse jogo para comprar mineradores e outros recursos. Você também pode ganhar um bônus para multiplicar por 2 o efeito do poder de mineração que você ganhou no jogo. Aqui você está vendo que esse efeito de mineração, ele dura 24 horas. Porém, se você ganha esse bônus aqui de duas vezes, isso dobra para 48 horas. Também é possível ganhar esse minerador aqui e também algumas baterias, pois é necessário ter baterias aqui na sala para ativar esses mineradores. Quando essa barrinha aqui de energia chega a zero, você precisa clicar aqui na opção Upgrade ou Recarregar, para que a sua sala continue funcionando. Quando essas baterias acabarem, você pode comprar mais baterias lá na loja. Além de jogar esses jogos por apenas alguns segundos e ganhar esse poder de mineração e esses outros recursos que eu te mostrei, é possível adquirir mineradores. Para fazer isso, eu posso clicar aqui no ícone de carrinho e vir na opção Store. Aqui na loja, eu posso vir e filtrar por Miners, para que eu possa comprar esses mineradores. E aqui você está vendo algumas opções disponíveis. Por exemplo, esse minerador aqui vai me dar esse poder de mineração e eu preciso pagar 1.99 LRT. Existem outras opções, tanto que podem ser vendidas depois aqui no mercado, quanto que não podem ser vendidas, só podem ser utilizadas na sua sala. Sinceramente, para mim, não faz diferença, porque eu compro esses mineradores na intenção de aumentar o meu poder de mineração. Portanto, eu não pretendo vender eles. Então, esse outro minerador aqui não pode ser vendido, tem essa observação em vermelho, ele vai me dar esse poder de mineração e eu pago 5.99 RLT. E aqui você pode explorar diversas opções, algumas que vão custar um valor mais alto, tipo 119 RLT, mas que vão me dar um poder de mineração bem maior do que esses outros mineradores mais baratos. E eu já vou te passar uma dica que eu tenho utilizado para aumentar o meu poder de mineração. É que antes de gastar meu saldo aqui na área Miners, eu dou uma olhada aqui na primeira opção, que geralmente acontece em algumas promoções com descontos em alguns mineradores e pacotes de mineração. Por exemplo, no dia de hoje, essa não é uma recomendação de investimento, mas aqui tem esse pacote em que vai me dar acesso a essa máquina de mineração que tem esse poder. E além disso, eu posso ganhar um bônus de poder de mineração de todo esse valor, 2.5 milhões de GHz por segundo, durante 30 dias. Esse minerador pode ser vendido e ele está com desconto aqui de 30%. Então, ao invés de pagar essa quantidade, eu poderia comprar ele por esse valor aqui em Bitcoin. Existem outros pacotes disponíveis neste momento. Esse pacote aqui básico, que está com desconto de 10%, e esses outros dois, que estão com desconto de 20%. Então, como eu tenho um saldo aqui de 21RLT, eu vou fazer a compra desse pacote clicando aqui no botão Buy. Eu já havia feito a compra de um pacote desse, e agora eu posso comprar até mais um pacote desse, porque cada conta pode comprar 3 pacotes de cada promoção dessa que aparece aqui nessa área. Depois que eu faço a compra aqui desse minerador, e já ganhei esse bônus aqui de 2.5 milhões de GHz por 30 dias, o que é bem interessante, eu volto aqui na sala e eu preciso ativar esse minerador arrastando ele para a minha sala. Para fazer isso, eu clico aqui no botão Edit, que tem a engrenagem de configuração. Aqui eu tenho apenas uma sala, mas quando eu encher essa sala de minerador e não houver mais espaço, eu posso clicar aqui nesse botão e adicionar uma nova sala. Para adicionar esse minerador que eu acabei de comprar, eu rolo a tela, aqui eu clico nessa seta para cima, para abrir as opções, e aqui no meu armazenamento, eu posso ter tanto estantes quanto mineradores. Aqui eu não tenho nenhum estante neste momento, pois eu já posicionei todas as que eu comprei aqui na sala, mas abrindo os mineradores, eu vou ter acesso aos dois mineradores que eu acabei de adquirir nesse pacote. Para ativar eles, basta clicar e arrastar para a estante, até que eles desapareçam aqui dessa área e eu receba essa notificação. Aqui eu vou adicionar mais esse outro minerador e pronto, foi confirmado, não existe mais nenhum minerador pendente. E para salvar, basta eu clicar nessa opção de X. E aqui você está vendo que depois de adicionar esses dois mineradores à sala, eu já tive um incremento aqui no meu poder de mineração de 18% aproximadamente, que já está em 31.484 pH por segundo. O incremento desses outros dois mineradores, você pode verificar, é só voltar ao vídeo para o momento em que eu mostrei aqui a sala, antes de adicionar esses mineradores. Para que eu possa configurar o meu poder de mineração, eu clico aqui no meu poder, clicando nessa seta, rola a tela e venho nessa opção Split Power. Aqui eu vou conseguir definir quais criptomoedas eu desejo minerar, utilizando o meu poder de mineração. Então, por exemplo, caso eu queira minerar apenas Bitcoin, eu posso colocar 100% aqui em Bitcoin e minerar apenas Bitcoin. No meu caso, isso não é uma recomendação de investimento, eu defini 80% do meu poder de mineração para Dogecoin e 20% para RLT, pois assim eu consigo minerar o token do jogo também, para que eu possa comprar mais mineradores e ir aumentando o meu poder de mineração. E eu selecionei Dogecoin, pois é uma das criptomoedas que tem o menor valor de saque aqui nessa plataforma. Mas eu também posso minerar Litecoin, Solana, Polygon, Binance, o Binance Coin, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Tron. E também posso minerar esses dois tokens que são utilizados dentro do jogo. Depois de definir as porcentagens de cada token, eu posso clicar nesse botão para salvar as alterações. E imediatamente, esse meu poder de mineração é dividido da forma que eu defini aqui. Existem tarefas na plataforma em que eu posso completar essas tarefas, tanto diariamente quanto semanais, para que eu possa ganhar mais pontos de experiência e também outras moedas. Por exemplo, eu gastei aqui 10 RLT na loja, portanto eu já completei essa missão do dia. Posso coletar essa recompensa, clicando no botão Claim, e já coletei ela para a minha conta. Existem outras tarefas disponíveis neste momento. Por exemplo, vencer 12 partidas desse game aqui que está disponível na área de jogos. Para completar essa tarefa, é só eu clicar nesse botão aqui, que automaticamente eu sou redirecionado para o jogo em questão. Essa outra tarefa aqui é para eu fazer pelo menos 30 Mejis ou Crafts, que é basicamente comprar algumas peças e ir juntando essas peças para formar novos mineradores ou mineradores mais potentes. Aqui ao ganhar 0.1 RLT desse provedor aqui de oferta, eu concluo essa tarefa e ganhando 0.13 RLT dessa oferta Testwall, eu ganho mais essa recompensa. Completei todas as tarefas do dia, posso dar uma olhada nas tarefas semanais. Ao completar 8 tarefas diárias, eu ganho essa recompensa aqui, tanto em pontos de experiência quanto nesse outro token do jogo. Completando 15 tarefas diárias, 20 tarefas, 25 e ganhando 10 RLT na área de ofertas dessa plataforma. Para isso, eu posso clicar aqui nesse botão. Chegando aqui em Testwall, eu vou ter acesso a diversas ofertas em que eu posso completar, tipo baixando aqui o aplicativo da Amazon, para eu ganhar 0.10 RLT. E só com essa oferta aqui, eu já concluo uma tarefa diária no dia de hoje. Baixa eu baixar o aplicativo e utilizar ele. Aqui eu também encontro ofertas e pesquisas desses outros provedores que vão me dar recompensas em RLT. Tendo mais RLT, eu posso comprar mais mineradores e poder minerar mais criptomoedas nessa plataforma. Aqui eu também posso fazer a combinação de mineradores para aumentar o meu poder de mineração. Vindo aqui na opção que tem esse ícone de cabana, eu venho na opção Merge. Agora eu posso fazer essa combinação, tanto de partes quanto de mineradores. Abrindo aqui a área de mineradores, para fazer essa combinação, eu preciso ter os componentes e eu também preciso pagar uma taxa em RLT. Então, por exemplo, eu posso fazer o upgrade aqui desse minerador subindo do nível 4 para o nível 5, aumentando o poder de mineração de 117.000 Terahertz por segundo para 308.000 Terahertz por segundo. Para isso, é necessário ter esse ícone aqui também. Clicando nesse botão, eu vou conseguir ver a lista de componentes. Aqui, no caso, eu preciso comprar essa parte aqui e preciso pagar 12.60 RLT no mercado. Portanto, essa combinação eu ainda não consigo fazer. Porém, se eu rolar a tela, eu consigo encontrar combinações mais acessíveis. Por exemplo, para fazer o merge desse minerador, eu preciso comprar mais algumas peças aqui no mercado até atingir esse valor aqui de 12.947 peças. E eu vou pagar por cada peça dessa 0.002 RLT. Daí, eu posso ir ao mercado, diminuir aqui o valor que eu já tenho para ver quantas peças eu preciso comprar e analisar se eu consigo comprar essas peças de acordo com o saldo que eu tenha. E depois que eu tiver comprado aqui, eu venho no botão merge e preciso pagar essa taxa de 4.2 RLT para fazer essa combinação. Fazendo essa combinação, você consegue aumentar o seu poder de mineração também, pois você pega os mineradores que você já tem e você vai combinando ou incrementando eles para aumentar o poder de mineração. Mas para isso, é necessário ter RLT para que você possa fazer essa combinação também. Agora, como funciona o saque? Aqui na tela, você está vendo prova do último pagamento que eu saquei do RollerCoin. O token RollerToken e também SeasonToken, você não pode sacar, mas as outras criptomoedas é possível sacar. Basta selecionar, por exemplo, Dogecoin, vir na opção WatchDraw, e com um mínimo de 90 Dogecoin, eu posso sacar dessa plataforma, basta digitar o endereço da carteira, a quantidade, marco essa caixa e solicito o saque. Eu recomendo que você utilize a Coinbase, que é a nossa parceira, em que eu vou deixar link da Coinbase para você ganhar 20 reais em Bitcoin, criando a sua conta na Coinbase, utilizando o código promocional e fazendo a sua primeira compra de criptomoedas na Coinbase, de qualquer valor e em qualquer criptomoeda, você já garante esse bônus. Depois de ter a conta na Coinbase, basta clicar em depositar, selecionando Dogecoin, cola o endereço aqui e solicita o saque. Eu espero ter gerado valor para você, se assim, deixa o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.